Bom, vamos falar de coisa boa, vai! Vamos falar da nossa querida Dutra Máquinas. Você pensou em máquinas e ferramentas? Dutra Máquinas, a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Completa linha automotiva, jardinagem, construção, limpeza, lavadoras, solda e geradoras de energias. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. Hoje vamos destacar a linha de ferramentas elétricas da DeWalt. Só quem faz 20 anos de Brasil como a DeWalt e tem a melhor tecnologia em ferramentas elétricas e pode ter lançamentos inovadores como uma nova geração de marteletes, uma linha a bateria de alta performance e com tecnologia sem carvão e tem ainda a ex-milidadeira mais econômica do mercado. As ferramentas DeWalt são produtos feitos para durar e tem 3 anos de garantia. Você encontra toda a linha DeWalt na Dutra Máquinas. Dutra Máquinas. São 5 lojas à sua disposição. E você ainda pode comprar tudo pela loja online. Guarde esse nome. Dutramáquinas.com.br Tem tudo o que você deseja. Tá legal? Muito bacana. Bom, vamos voltar a conversar. Professor Pasquale, é um menino. Muito obrigado.